Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês sabem que suco é este? Não? Então não desgruda do vídeo e vamos que vamos conhecer esse suco. Bicadinho de sempre, você que ainda não é inscrito aqui no canal Rosélia Carvalho, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Muito bem, vocês que já observaram pela descrição aqui do vídeo e também pelas imagens, estou falando da fruta cajá. É isso mesmo companheiros, essas imagens belíssimas aqui mostrando, essas belezuras são cajá, viu gente? E o suco dessa fruta aqui é maravilhoso. Olha só pessoal, eu coloquei uma vasilha bem maiorzinha e coloquei todos esses cajás e vou separá-los, vou lavá-los. Esse aqui que eu joguei fora, ele não está bom para fazer o suco, ele está muito machucado, tem uns bichinhos, então joguei fora. Então estou fazendo uma seleção de todos esses cajás para acrescentar na outra vasilha. Vou colocar um pouquinho de água para poder, aos pouquinhos, para poder ir mexendo com as mãos de maneira suave, para poder retirar a polpa desses caroços aqui de cajás. Olha só pessoal, para vocês terem uma ideia, é fruto da cajazeira, é uma frutinha de casca lisa, como vocês podem observar nas imagens. E também tem uma casca bem fininha, a cor é alaranjada, mas também existem na cor vermelha. E a polpa desses cajás, ela é suculenta gente, o sabor ele é agridoce, é um pouquinho amargo, azedinho, enfim. E olha, eu estou separando, colocando na outra vasilha, estou selecionando, vou lavar novamente, para depois poder fazer o delicioso suco de cajá. Você pode fazer sucos, batidas, também podem fazer licores e até mesmo sorvetes, que é muito bom gente, sorvetes de cajá, uma maravilha pessoal, vocês precisam provar. Estou continuando separando, como eu estou gravando, então só estou utilizando uma mão para poder manusear essas cajás e mostrar tudo aqui para vocês, nos mínimos detalhes. Eu já escolhi algumas, eu joguei fora e outras eu estou colocando, para poder, é a seleção né gente, como eu já falei para vocês, para escolher as melhores. Essas cajás, elas estavam na geladeira, eu deixei alguns dias para poder fazer, porque eu não tinha tempo né gente. Aqui eu estou acrescentando a água natural, mas se você quiser fazer com a água bem geladinha, pode fazer. Só que fica com as mãos um pouco assim, doloridas né, porque a água é gelada, enfim, eu prefiro mais com a água assim, natural. Essas cajás, eu não deixei de molho gente, você, aqui existem várias formas para você fazer o suco de cajás. Na verdade, várias formas para você tirar a polpa desses caroços né gente. Eu acrescentei água, não deixei de molho, como eu já falei. Você pode também optar por deixar de molho, uns minutos ou até mesmo horas de molho. E você retorna para fazer esse processo que eu estou fazendo aqui agora e mostrando para vocês. Eu já fiz essa maneira também, deixando de molho. Agora eu faço dessa maneira aqui também, acrescentando a água e com as duas mãos machucando que é mais rápido. Mas é que só tenho que manusear o aparelho com a mão e a outra mão estou machucando aqui essas cajás para fazer esse suco e mostrar para vocês também, viu pessoal. E gente, essa fruta é tão gostosinha, ela é muito rica gente, é em sais minerais e também é como cálcio, fósforo e também o ferro. E essa cajá, ela é encontrada durante o ano todo, enfim, durante o ano todinho você está encontrando cajás. Como eu já tive acesso, tem pés de cajás que eles botam em uma determinada época, aí eles param, claro né. Aí tem outros pés em outros lugares que nós conhecemos que já dá continuidade, digamos assim. Então durante o ano todo você pode encontrar essa fruta aqui que é maravilhosa, viu pessoal. E aí continuo machucando aqui, mostrando para vocês. Podem observar gente, que a coloração está modificando, vocês estão observando? Pois é, pois está modificando a coloração até chegar ao ponto do suco. E cajá gente, ele é um fruto que ele é originário da região tropical do continente americano. E é uma planta, ele é bem adaptado às condições climáticas, né, do nordeste brasileiro. Então, é muito bom. No Brasil, o cajá também ele é chamado, gente, de cajamirim ou de taperebá. E a coloração é um amarelo bem brilhante, como vocês estão observando. E aqui gente, eu estou mostrando o primeiro processo, que foi com as mãos. Mas, machuquei bastante e tem o processo final esse aqui. Você pode dar mais uma machucadinha nesses cajás para melhorar, retirar a polpa completa desses caroços. Eu vou mostrar para vocês também a segunda opção. Muito bem! Essa aqui é a segunda opção, pessoal, que eu estou falando para vocês. Vocês tiveram acesso à primeira, que é com as mãos. Aqui é o segundo acesso, que é no pilão. É isso mesmo, gente, no pilão. Minha sogra iniciou, agora minha esposa está continuando. Ele está mostrando esse processo aqui para todos vocês. Colocaram todas as cajás limpinhas, claro, no pilão. E ele começa a machucar lentamente. Porque se você machucar muito rápido, gente, a velocidade é incrível desses caroços. Eles saltam no chão, a velocidade é muito interessante. Gente, então, como eu já falei, essa aqui é a segunda forma que eu faço o suco de cajá. Só que existem outras formas também. Mas antes de eu falar, eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, como vai ser retirada a polpa desses cajás dessa segunda forma aqui. Para vocês avaliarem qual o método melhor, se é o primeiro, se é o segundo, ou os outros métodos que eu não vou mostrar, mas que vou falar para vocês ficarem por dentro de como retirar a polpa dos cajás. Porque existem dificuldades. Muitas pessoas falam que realmente existem, gente. O processo aqui, praticamente, ele é lento e gradual. Aí eu vou mostrar para vocês como que vai ficar, como que vão ficar, na verdade, essas cajás nesse processo aqui. Eu vou aproximar aqui para mostrar para vocês. Prontinho. Mostrando aqui nos mínimos detalhes. Olha só, gente. No segundo método, olha só. Estou acrescentando mais um pouquinho de água, viu, pessoal? Mas dá para vocês observarem que ficou bem consistente. Olha só. No outro método, não fica tão consistente assim. Logo que é com as mãos e machuca, as mãos ficam um pouco doloridas. Então, nesse aqui, você pode continuar mexendo com as mãos, machucando. Mas eu acho que não vai sair quase nada, gente, porque já saíram quase tudo. Olha só. Olha só o jeito desses caroços. Saiu totalmente a polpa, né, gente? Muito bom. Muito bom mesmo. Agora é só acrescentar água e você coloca na peneira. É isso mesmo. Na peneira e você, pessoal, um detalhe. Você tem que passar na peneira duas vezes. Como assim, Rosélia? É o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Gente, cajás tem uns bichinhos bem pequenininhos que se você não observar, não estiver atento, você acaba que engolindo tudo. Então, eu passo duas vezes. É, não só eu. Acho que creio que todo mundo passa duas vezes para poder retirar esses bichinhos e todas essas coisinhas que ficam aí no carô, nos caroços. Tem uns pedacinhos de uma coisinha, de outra. Então, você acaba aqui retirando tudo. Eu mostrei para vocês, né, algumas... Eu já fiz suco, né? Tem ali em garrafinhas, em copos, enfim, gente. Tem cajás, suco de cajás aqui espalhado por tudo que é canto aqui da casa. Tem bastante. Aqui são as garrafinhas bem práticas para você poder levar para o trabalho. Muito bem. E tem muita caja ainda, como vocês estão observando aí, né, pessoal? Ah, sim, eu não falei, eu vou continuar falando para vocês. Você coloca açúcar, pronto, você passa na peneira duas vezes, você mexe, mexe e acrescenta açúcar. E é bastante açúcar, gente. Porque eles, como é agridoce, que eu falei, ele é um pouco azedinho. Então, você tem que colocar bastante açúcar para poder ficar bem docinho. Para poder você consumir com qualquer tipo de lanche, tá bom, pessoal? Que é muito agradável. Deixa eu falar para vocês que existem outras formas também de você estar retirando a polpa do cajá. Você pode também, pessoal, colocar os cajás em saquinhos. É isso mesmo, em saquinhos, sacolinhas e você coloca no congelador. Deixa congelar. Depois, você pega esses cajás, coloca em cima de um paninho ou então você pode colocar em cima de uma tábua e você pode pegar o martelo. É isso mesmo. Pegue o martelo e comece a martelar esses cajás que solta completamente a polpa, gente. Solta tudo mesmo. Ou seja, é um terceiro método que é bastante utilizado, né, pessoal? Aqui eu estou mostrando para vocês. Vocês já conhecem essa vasilha aqui. Essa vasilha eu retirei na revista Avon. Ela é Inovare. E essa vasilha aqui, gente, eu vou mostrar para vocês que você pode levar para viagem tranquilamente qualquer líquido aqui dentro. Ela veda mesmo, pessoal. Eu enchi a vasilhinha. Agora eu vou acrescentar na outra parte, nesse compartimento aqui superior. E vou tampar e depois eu vou mostrar para vocês que ela simplesmente segura todo o conteúdo dentro dela. E não sai nenhuma gotinha nem nada, viu, gente? Olha só, pessoal. Eu vou deixar também aqui na descrição desse vídeo alguns links que você pode estar acessando para conhecer um pouquinho mais sobre cajá. Tá bom, pessoal? Agora eu estou acrescentando aqui, né, nessa garrafa mais uma quantidade razoável de suco para poder guardar na geladeira, pessoal. Gente, essas frutas aqui eu acho que vocês vão acabar me perguntando. Existem semelhanças com a ceriguela, que eu creio que vocês conhecem também, que é muito comum no Nordeste também. Então, vocês podem até confundir. Tem também o umbu cajá, ou cajá umbu. São três frutinhas totalmente diferentes, viu, pessoal? Você pode retirar a polpa também usando... Eu já vi casos de usar no liquidificador, mas eu não aconselho, porque pode quebrar. Você pode fazer também na batedeira, só que tem que usar um recipiente bem resistente. Pode deixar em saquinhos e também deixar no congelador. Quando estiver congelado, pegue um martelo e quebre tudo, que sai toda a polpa do cajá. E desde já, eu agradeço muito que vocês tenham ficado ligadinhos aqui conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver gostado, deixe seu like para ajudar. Compartilhe com os amigos e familiares, tá, pessoal? E ative o sininho, se inscreva no canal, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o suco de cajá. Vamos tomar um suco de cajá? Vamos que vamos! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante. Fiquem todos com Deus e que assim seja!